Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela nossa TVE. É, chega às seis horas da tarde e a gente fica aqui com vocês, conversando durante meia hora, mais ou menos, sobre todos os direitos que nós temos. Vocês falam aqui o que quiserem sobre os direitos que nós temos e que são muitos. Nós, hoje, por exemplo, vamos tratar de direito imobiliário. Eu, daqui a pouco, já vou dizer para vocês quem vai estar conosco. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à equipe técnica da TVE, porque mantém esse programa no ar, que é um programa de utilidade pública, de perguntas e respostas. E eu vou dar já os endereços para vocês aí, sobre como que vocês fazem para perguntar as questões que vocês têm dúvidas sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail ou, então, através do nosso WhatsApp. Ambos estão aí na tela para que vocês tenham tranquilidade de saber para onde perguntar. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas com tranquilidade, absolutamente todas, umas mais cedo e outras mais tarde. Mas todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, pode clicar no site da TVE e apertar ali no cliquezinho, dar um cliquezinho ali onde está escrito TVE ao vivo. E daí você pergunta, você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar que estiver na cidade. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário, como eu já havia dito para vocês. E eu tenho o prazer muito grande de retornar aqui, de trazer aqui para trabalhar comigo hoje, para responder as perguntas de vocês, um amigo meu de muitos anos, doutor Ricardo Waldemar. Boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar desse teu programa de grande utilidade pública. Ricardo, esse cabelo está ficando branco, hein, Ricardo? Está branqueando isso aí o tempo, não é? Ou não? É, o tempo. É precoce esse cabelo branco aí, Ricardo? É o tempo da experiência. É o tempo da experiência. Ah, então está bom. Ricardo, eu tenho aqui do senhor Arlindo, lá de Nova Prata, que manda nos dizer o seguinte. Parabéns pelo programa. Assisti um dia pela internet e fiquei fã. É bom, não é, Ricardo? A gente ouvir alguma coisa dessas que mais ou menos dão uma massajada no ego da gente. Com certeza. Tem a primeira pergunta, é da dona Vicentina, ela mora lá na cidade de Alvorada, e ela diz o seguinte. Parabéns a toda a equipe pelo programa e quero saber se para fazer a escritura de um imóvel pode ser parcelado ou só pagando à vista. Como é que pode ser, doutor? Então, Machado, as taxas de cartório, normalmente, elas são à vista, certo? Mas hoje há muitos cartórios que parcelam no cartão de crédito, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, o que eu diria para a dona Vicentina é consultar o cartório antes. Os impostos, esses, sim, são parcelados na maioria das vezes, na maioria dos estados e municípios. Porto Alegre, por exemplo, o ITBI parcela em até 12 vezes sem juros, não sendo a parcela menor de R$ 100. O imposto estadual já é financiado pelo Banrisul, de 12 a 36 vezes, se não me falha a memória, ou 48 vezes. Mas aí tem juros, é uma linha de crédito do Banrisul, mas aí são impostos. As taxas de cartório dependem de cada cartório. Tem uma pergunta aqui do senhor Cássio, que nem diz de onde é, mas ele tem uma pergunta um pouquinho longa e eu vou ler para o senhor aqui, doutor Ricardo. Tenho dúvidas sobre meus direitos como condômino. Fizemos um contrato com uma empreiteira para a reforma do prédio. O prazo de entrega da obra é de 180 dias, mas o dono da empreiteira quer cancelar o contrato em 90 dias, pois não gostou das reclamações durante a obra. Também pensaram em gastar X de material e gastarão o dobro. São 12 proprietários, sendo que 4 pagaram à vista e os demais pagaram em 18 ou 36 vezes. Alguns falam para deixar a obra se arrastar e outros que não vale a pena colocar na justiça, pois ficarão com o dinheiro sem a obra finalizada. Em 90 dias, não chegaram nem na metade da obra. E o seu Cássio pergunta o que fazer, doutor Ricardo Valdezmann. Que abacaxi, mas seu Cássio, tudo tem solução. Primeiro, se a previsão de custos da obra ficou fora do orçamento da empreiteira, bom, aí é um problema da empreiteira. Ele já tem previsão dessas situações. Existe um contrato entre o condomínio e a empreiteira. O contrato tem que ser executado. O contrato possui cláusulas penais para ambas as partes, para os casos de descumprimento. Então, o que eu sugiro? Chamar a empreiteira e tentar uma negociação de bom senso com eles, porque eles vão ter que cumprir o contrato, certo? Não havendo consenso, não havendo forma de finalizar essa obra, o condomínio pode entrar com uma ação judicial contra a empreiteira sem problema nenhum, para reaver o que foi pago, inclusive pedir danos materiais que cada um suportou, o condomínio suportou. Não há problema. Entra com uma ação de obrigação de fazer, uma ação de cobrança, de cumprimento contratual contra a empreiteira. É um pouco mais custoso, vai demorar um pouco. Mas tem como reaver os prejuízos, sim, ou finalizar a obra sem problema. Quer dizer, com um pouco de problema, é óbvio, né? Mas não como enfrentar prejuízos, não. Uma vez acertado o preço, a empreiteira tem que cumprir esse preço, né? Porque eu tive uma obra ontem na minha casa que o rapaz cobrou X para fazê-la, fez, não ficou bom, a minha mulher ligou para ele, foi hoje de manhã lá e nem fez tudo, e não cobrou nenhum centavo a mais, porque ele já tinha tratado o preço, né? Então, era aquele mesmo. É o que nós chamamos de consumidor, é o risco da atividade, né? É claro, exatamente. A dona Maria Irene, que mora aqui em Porto Alegre, no bairro Teresópolis, ela diz o seguinte, moro em um condomínio com 200 apartamentos, moro sozinho e viajo muito. Mesmo assim, tenho que pagar a água que é dividida entre todos os moradores. Pago mais de 100 reais só de água. Eu não acho justo pagar o que os outros consomem. E ela pergunta, doutor Ricardo Waldron, posso colocar um relógio de imediato? A individualização da água é possível, sim. Só que a senhora não pode colocar sozinha. Isso tem que partir do condomínio. Tem que haver uma reunião condominal onde todos os condôminos vão decidir de comum acordo em individualizar a água. Cada um terá o seu hidrômetro e pagarão as suas contas separadas. Obviamente que ela não vai pagar a sua conta dela. A conta de uso comum do condomínio virá repartida entre todos também. Mas é possível, sim, só que mediante um acordo com o condomínio onde todos possam individualizar o seu relógio. Hoje, a maioria dos condomínios já estão individualizando, certo? Mas é possível nessa situação. A dona Dora, ela mora lá no Balneário Pinhal. E ela diz o seguinte, comprei uma casa há 11 anos pelo financiamento da Caixa em nome de meu sobrinho. Pago as prestações e o IPTU. Tudo direitinho. Agora estou com problema de saúde e meu sobrinho está falando que vai ficar com a casa para vender. E a dona Dora, lá do Balneário Pinhal, quer saber o que ela pode fazer, doutor Ricardo. Então, que complicação, dona Dora. Mas, como eu costumo dizer, tudo tem uma saída. Dona Dora, a senhora é a proprietária, de fato, do imóvel. E o seu sobrinho, o proprietário, o registral. O que a senhora vai ter que fazer é enfrentar o judiciário. Vai ter que comprovar que a senhora é a proprietária, de fato, mediante pagamento de IPTU, comprovação do pagamento das parcelas do financiamento que sai da sua conta e vai ser pago naquele DOC, no valor exato. A poitiva de testemunhas dos vizinhos que comprova que a senhora mora no imóvel como se a proprietária fosse e entrar com uma ação processória. E, com essa ação, o seu sobrinho vai ser impedido de vender o imóvel. Obviamente que o juiz não tem poderes para obrigar a Caixa Federal a transferir o pensamento por seu nome. Porque se a senhora não tem pensamento do seu nome, é porque a senhora não tem condições. A senhora não cumpre todos os requisitos exigidos pela Caixa. O juiz extraiu, provavelmente, o nome do sobrinho. Então, o imóvel continuará no nome do sobrinho. Somente após a equitação que a senhora poderá averbar o seu nome com a sentença que o juiz vai proferir. O que vai levar alguns anos ainda. Mas essa é a solução. Uma ação processória. Doutor Ricardo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo que o senhor tomou um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que o senhor está assistindo e a senhora também é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Ricardo Waldemann. Quero repetir para vocês os endereços para que vocês mandem as perguntas, já que esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês podem mandar para esse endereço que eu vou colocar aí na tela, que já está aí na tela, colocado pelo nosso diretor. ConsumidoremPauta arroba.tv.com.br é o nosso e-mail. E o nosso WhatsApp é esse que está aí na tela que você copia uma vez e já decora. Está bem? Quero agradecer à equipe técnica da TVE por nos manter no ar via internet, já que nós estamos ainda em plena pandemia. Doutor Ricardo Waldemann, eu tenho aqui mais uma pergunta e essa pergunta é da dona Terezinha que mora aqui em Porto Alegre. Antes de fazer a pergunta, ela diz o seguinte, adoro o seu programa com esses maravilhosos profissionais. Estou quase formada só de assistir de explicação que são dadas. Fico encantada. Eu sou, doutor, a senhora responsável porque a dona Terezinha vai se formar em Direito daqui a pouco. Todos nós. Que bom, ele tem um objetivo, não é, Machado? Fazer com que as pessoas tenham um amplo conhecimento da vida, dos problemas da vida, não é? É verdade. Então, ela diz o seguinte, a dona Terezinha, há 20 anos compramos um terreno em Atlântida Sul. Pagamos algumas parcelas e depois tivemos alguns problemas e não conseguimos pagar. Eles ficaram com os terrenos com a falta de, devido à falta de pagamento. Venderam e não tiraram o IPTU do nosso nome. Agora estão me executando. O que pode ser feito? Tem fundamento eu colocar na justiça esse pessoal? Então, dona Terezinha, veja bem, a obrigação pelo pagamento do IPTU é do proprietário registral, aquele que consta, consta cadastrado lá na Prefeitura, certo? O que deve ter ocorrido é que quando a incorporadora ou a pessoa, a empresa que lhe vendeu o terreno vendeu para terceiros, esse terceiro não averbou na Prefeitura a compra do imóvel. Por isso que vem sendo lançado no seu nome. O que a senhora tem que fazer? Como já existe uma execução contra a senhora, a senhora vai ter que entrar com uma ação de embargos de execução para comprovar que a senhora não é a devedora, a senhora não é a proprietária do imóvel desde o início dessa execução, certo? Isso a senhora tem que fazer para não ser executada e acabar perdendo o seu imóvel. Aliás, o imóvel não é seu, mas não perder bens, porque a Prefeitura local pode executar seus bens particulares contra a corrente, etc. Agora, contra o atual proprietário, deve ter obrigação, sim, até porque no contrato que ele tem com a vendedora, está lá dito que ele tem um prazo determinado para fazer as averbações de praxe, assim como o seu também tinha. Então, a senhora tem direito, sim, a uma ação de indenização contra o atual proprietário para se ver ressarcida. Sim, senhora, tenha certeza disso. A imobiliária também, a quem vendia os apartamentos lá em incorporadora, também se fez de quieta, ficou quieta para ganhar sapato novo. Então, ela se fez de morta para ganhar sapato novo, diga-se o parceiro. ficou quieta e o IPTU ficou sendo pago pela outra pessoa. Exatamente, exatamente. Mas isso aí até é comum, achar, não acha que isso é uma novidade, não, isso é comum, viu? Duve, é só. O senhor Brian, mora na cidade de Cachoeirinha, ele diz o seguinte, estou desempregado, não é só o senhor, tem mais 14 milhões mais ou menos desempregados no Brasil. Sem condições, lamentavelmente, diga-se de passagem, sem condições de pagar o aluguel. Tenho medo de ser despejado e que o dono da casa pegue a moradia e faça isso. Ele quer saber se isso é possível, doutor Ricardo. Brian, o dono do imóvel não pode retirar do imóvel sem uma ação judicial, uma ordem do despejo. Ele vai ter que entrar com uma ação de cobrança com ordem de despejo para poder ele retirar do imóvel. Aí ele segue todo o processo, vai ter direito de defesa, pedido de parcelamento, composição de dívida, processo longo. e também o despejo ou o despejo forçado, somente o senhor não adimplindo com a dívida, aí o oficial de justiça vai no local e o senhor não tiver saído da residência e sim tem o despejo forçado. Agora ele, se só não pode, sabe? Entretanto, temos uma novidade, até 31 de dezembro de 2021, por força de uma lei federal 14.216 de 2021, em função da pandemia, os aluguéis, as ordens de despejo estão suspensas para aqueles imóveis cujos aluguéis são de até R$ 600,00 para moradia e fins comerciais até R$ 1.200,00. Então, até 31 de dezembro o senhor está respaldado por força da pandemia, após isso, vamos ver, porque já é a segunda lei que entra em vigor desde o início da pandemia. Vamos ver o único bem como isso vai acontecer. Pois é, nesses casos em que a pessoa não paga o aluguel, aí ela tem que provar por que motivo ela não paga o aluguel, não é, doutor? Sim, não é, não basta apenas invocar a lei ali, tem que dizer que está com dificuldades, fazer prova das dificuldades, não é? E aí sim, chamar a lei para poder ter a tutela da lei. Tem que fazer prova, não é apenas não pagar e não vou poder ser despejado. Sim, porque o dono da casa também não é dono do mundo, ele tem a casa para alugar, é o dinheiro dele. Tem uns que tem 400 casas aí, mas outros tem uma só. Exato, eu conheço alguns que tem 1.200, 1.500. Está certo. A próxima pergunta é da dona Maria e a dona Maria mora na cidade de Canoas. Comprei um apartamento no meu nome, dei uma entrada e o restante estou pagando via financiamento bancário. Tenho dois filhos, para a minha filha mais velha, eu comprei um terreno e já passei para o nome dela. Esse apartamento passarei para o nome de meu filho, conforme acordo com os dois. Ao se mudar para o apartamento, meu filho levou junto a namorada dele. Quando eu passar o imóvel para o nome dele, ela terá direito, caso venham a terminar o namoro. E daí, doutor Ricardo? O senhor conhece bem essas histórias aí. Não, não, só fique tranquilo, dona Maria. Se essa doação vai ser feita a tipo gratuito, se não vai envolver dinheiro do seu filho como um aporte para o financiamento, para o pagamento, não se comunica no relacionamento, nem mesmo no divórcio. Não tem essa possibilidade. O que não pode é, por exemplo, ele pegar um dinheiro que ele ganhou durante a união estável e aportar nesse imóvel, pagar prestações, quitar o imóvel. Aí, essa parte que ele aportou se comunica assim na relação, certo? Com o casamento, na união estável. Mas, se ele recebeu o ativo gratuito e não colocou nenhum dinheiro em cima, não vai se comunicar, pode ficar tranquilo. Sim, porque senão ela dava de herança para o filho dela e todo mundo ia querer namorar o filho dela também. Daí ia ser uma coisa mais ou menos complicada. Exatamente. Exatamente. Pois é. Deixa eu fazer a pergunta aqui do senhor Argemiro, que mora em Eldorado do Sul. Somos dois irmãos. Agora, com a morte do meu pai, ficamos órfãos. Meu pai tinha cinco casas e dois terrenos. Meu irmão quer vender três casas, mas, felizmente, não precisamos do dinheiro. Então, não concordei. E o senhor Argemiro quer saber se o irmão dele pode vender as casas mesmo assim, doutor Ricardo. Então, senhor Argemiro, existem três situações, certo? Ou vende antes da abertura do inventário, faz um contrato particular e depois leva esse contrato para o inventário. Mesmo assim, tem que ter a assinatura dos dois irmãos. Ou vende durante o inventário, com a permissão também dos irmãos, ou vende a posterior, ultimado o inventário ou encerrado o inventário, pode ser feito a venda. Também vai precisar a assinatura dos irmãos. Por quê? No inventário vai ficar dito o quê? 50% do patrimônio pertence ao seu Argemiro e 50% do patrimônio total pertence ao irmão dele. No momento da venda, ultimado o inventário, o irmão dele pode querer vender, mas ele vai vender a cota dele. Porque depois depois de fechar o inventário, os imóveis passam a estar em condomínio. É um negócio jurídico entre dois irmãos. Então, ele pode vender a parte dele dando preferência para o Argemiro. Se o Argemiro não quiser comprar, ele pode vender para terceiros. Mas somente a meia ação, a cota dele, somente os 50% dele. Como não está especificado qual é o imóvel que é dele, ele só pode vender as cotas. Então, o que eu sugiro numa situação dessa? Quando abrir o inventário, determine tais bens é do Argemiro e tais bens é do irmão do Argemiro. Fechado o inventário, o irmão do Argemiro pode vender os bens dele sem autorização do Argemiro. Aí sim. Certo? Não sei se eu fui claro. E quando se fala em direito sucessório, tudo é complicado. Doutor Ricardo Waldman, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui durante esse tempo para mais um direito imobiliário. As portas estão sempre abertas aqui. Quando o doutor Taizir não quiser, o senhor pode vir. Eu até disse para o doutor Taizir, não vai ser tão bom quanto o senhor. Não, mas foi bom, foi ótimo. O programa foi ótimo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Volte sempre que quiser. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite aos telespectadores. Havendo qualquer dúvida, é só mandar para o programa me encaminhar que eu estou sempre aqui de pé e a ordem para responder aos telespectadores. Boa noite para todos. Lembrando a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, eu estaria de volta aqui. Vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto